Na manhã de sábado, dia 20, a Prefeitura Municipal de Mococa, por meio do Departamento do Meio Ambiente, realizou o plantio de 1.200 mudas no bairro Vicente Martins, em São Benedito das Areias. Para dar apoio à ação voluntária, estavam presentes o prefeito Eduardo Barizon, os departamentos de Agricultura, Obras e o setor de Pavimentação Pública. Representando o Poder Legislativo, estavam os vereadores José Roberto Pereira, o Bob e a Adriana Ruiz. Uma equipe pequena de funcionários públicos e também alguns moradores do bairro participaram no plantio, seguindo todos os protocolos sanitários no que se refere ao uso correto de máscaras e distanciamento social. O reflorestamento faz parte de um termo de compromisso de recuperação ambiental, que estava pendente no departamento pela antiga gestão. E mais de 15 espécies de árvores nativas foram plantadas. Ações como essas são muito importantes para a população. As árvores são indispensáveis na natureza, auxiliam na purificação e umidade do ar, ajudam no controle de temperatura e também na redução de riscos de doenças respiratórias. Além do mais importante, que é combater o aquecimento global.